Há cerca de quase um ano atrás, eu trouxe pra vocês aqui um overview do T-Dagger Bora RGB, que é um tecladinho que chamou a minha atenção por ter um preço bem atrativo e uma série de características que fazem com que ele se destaque como uma excelente opção no que diz respeito ao custo-benefício. Acontece que, na época, a versão RGB era a única existente no mercado brasileiro, e agora que existem outras versões, o pessoal chega no nosso vídeo e fica um negócio meio confuso. Então, pra deixar tudo mais claro, e aproveitando o lançamento da versão single color com iluminação apenas na cor branca, a gente vai dar uma olhada aqui no Bora não RGB. Mas, claro, antes de começar, a gente vai canalizando aquele like maroto caso goste do vídeo, e considera também se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdo como esse. E aproveita também pra seguir a gente lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades do canal, porque toda vez que sai um vídeo novo, eu anuncio por lá na mesma hora. Agora, bora pro review! Se você já viu o nosso vídeo do Bora RGB, a única diferença aqui vai estar realmente na iluminação, e no resto você pode esperar os mesmos detalhes. No entanto, se você ainda não viu e não conhece o Bora, chega aí porque eu vou fazer um overview mais completinho mostrando o porquê de eu achar esse teclado tão interessante, e dessa vez eu tenho em mãos um modelo com LEDs brancos, que é justamente a mais nova versão do Bora. Mas é válido lembrar que todas essas informações são válidas pros outros modelos single color desse teclado. Bom, pra começar, temos aqui um teclado tankless, o que significa que ele não tem um teclado numérico, e que é um aspecto que, como eu sempre digo, eu particularmente gosto bastante por causa do conforto que esse layout proporciona ao aproximar o mouse do teclado na mesa. E mesmo sendo um teclado baratinho, todas as versões trazem keycaps com o método de impressão double shot injection, que, como eu sempre explico aqui, consiste em prensar a peça de plástico da keycap em si com outra peça que é responsável apenas pela impressão do carácter, o que faz com que a legenda tenha uma durabilidade bem maior em comparação com teclados que tem keycaps com impressão a laser. Inclusive, eu tô trabalhando em um vídeo aqui pra explicar melhor os métodos de impressão existentes, e falar um pouquinho também sobre o processo de fabricação deles. Então já aproveita pra se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda, porque o negócio tá bem interessante e é surpreendentemente complexo. E claro, no idioma, essa versão também chegou no layout ABNT2, que é o nosso padrão brasileiro, com o cedilha e o famoso Enter em formato de botinha. Pra galera que não consegue se acostumar com o layout ANSI, que é o padrão americano. E um outro ponto interessante do Bora é que, apesar de ele ter uma construção que não é robusta, como a de outros teclados da categoria e faixas de preço relativamente similar, como o Kumara da Redragon, ele acaba não tendo uma estrutura frágil pelo fato de ser um teclado com dimensões reduzidas, tanto por ser tankless, quanto por ser um teclado meio que slim. Além disso, esse também é um dos teclados da T-Dagger que utiliza aquele layout de teclas flutuantes, aquele em que você consegue ver claramente o switch logo abaixo das keycaps. E que se trata de um layout que realmente facilita bastante na hora de limpar o teclado. E na iluminação, aqui no caso do modelo single color, apesar de ser algo mais limitado, também temos alguns efeitos de iluminação bem legais, permitindo também o controle do brilho dos LEDs e da velocidade dos efeitos. Mas um detalhe que vale ressaltar aqui é que o branco puxa mais pra um tom um pouquinho azulado, similar ao branco alcançado por alguns teclados que possuem iluminação RGB, o que pode ser um ponto negativo pra algumas pessoas. Mas pra mostrar melhor a iluminação, aproveitando que eu vi alguns comentários de pessoas que reclamaram de não termos mostrado com tantos detalhes a iluminação do Bora RGB, eu resolvi mostrar aqui os efeitos tanto da versão single color, que também se aplica aos outros modelos single color do T-Dagger Bora, quanto os da versão RGB também. Então, se você quiser pular, eu vou deixar aqui na descrição o tempo marcado certinho pros efeitos de iluminação de cada teclado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.